Gente, olha o tempo que tá aqui. Não dá pra ver, né? Uma chuva. Tenho tela porque eu tenho gato. Espero que a luz ajude, vamos lá. Oi, e aí, tudo bem? Eu selecionei um monte de notícia bacana. Essa aqui é a minha colinha, pra quem não sabe, eu tenho que fazer toda semana uma pesquisa bem bacana pra vocês, pra falar coisas legais. E se tu quiser saber o que eu selecionei, vem comigo. A Hermé é uma grife francesa de luxo, conhecida principalmente pelos lenços e pelas bolsas. Bolsas essas que podem chegar a custar 150 mil dólares, ou seja, 450 mil reais. Artigos de luxo como esse, na maioria das vezes, são feitos em ateliês por artesãos especializados. E se tratando da Hermé, esses ateliês já foram até tema de documentários, e agora, oito desses artesãos vão desembarcar aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo. Isso porque do dia 29 de maio até 7 de junho vai acontecer o Festival de Métiers, que é uma mostra onde esses artesãos vão mostrar os bastidores dos ateliês e como as bolsas são feitas. Esse evento vai acontecer no Museu de Arte Brasileira, lá de São Paulo, a FAAP, e ele vai ser gratuito e aberto ao público. A ideia desse festival é justamente mostrar ao público esse universo restrito, mostrando como os lenços de seda, as bolsas, as celas, as gravatas, os relógios, as joias e as porcelanas são feitas. O Festival de Métiers já passou pela Tailândia, e aqui depois do Brasil, ela vai para Viena e Paris. Não é muito bacana? Se eu morasse em São Paulo, eu ia adorar conhecer. Mas uma curiosidade é que em um mês nesses ateliês são confeccionados só 15 bolsas. E é por isso que elas são tão caras. Sem contar na qualidade dos materiais, que uma bolsa desse tipo tu vai comprar hoje e vai durar 20, 30 anos, quiçá mais. Por causa de todo esse processo, os itens que são confeccionados são super exclusivos e únicos. E mesmo com os preços variando de 30 mil a 450 mil, a espera de uma Birkin, por exemplo, pode durar até 2 anos. É muito dinheiro, né? Mas quem não queria uma bolsa da AirBee? E pra quem, como eu, não é de São Paulo, mas gosta desse universo, eu vou deixar aqui no box de informação um link que é de um videozinho bem rápido que mostra os bastidores desses ateliês. Muito legal. Bom, vocês lembram que eu falei que a Kim Kardashian tinha feito uma parceria com a C&A pra fazer uma linha de roupas exclusivas? Se tu não viu, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. A Kim já chegou ao Brasil, mais precisamente no Dia das Mães, e olha o que ela viu quando ela abriu o quarto do hotel. É simplesmente uma surpresinha básica que o Kanye West fez como presente pelo Dia das Mães. Primeiro Dia das Mães dela, né? Aqui no Brasil, ela vai dar entrevista coletiva e vai participar da pré-venda, mas todos esses dois eventos, todos esses dois, ambos eventos, eles vão ser só pro público fechado, só pra convidados. Não é aquela coisa lá louca que todo mundo pode aparecer. Felizmente. As festas que ela criou vão chegar em todas as lojas do Brasil no dia 21 de maio, bem pertinho do Dia dos Namorados, e quem viu o outro vídeo sabe que era mais ou menos a proposta deles. Na realidade, a primeira divulgação era que ia ser uma coleção de Dia dos Namorados, mas pelo que eu percebi, não vai ser, mas ela vai chegar perto do Dia dos Namorados, que justamente pra incentivar aí a compra, né? Aí vão algumas fotos do making-off que a Kim fez pra campanha em Los Angeles. E a organização do São Paulo Fashion Week acaba de divulgar as datas da próxima edição. De 19 a 23 de outubro no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, obviamente. E nessa edição é que vão ser apresentadas as coleções de inverno 2016. Eles são realmente bem adiantados, mas é assim mesmo esse mundo da moda. Lembrando que 2015 é o ano que a São Paulo Fashion Week faz 20 anos, e as comemorações já começaram na edição anterior, onde foram apresentadas as coleções de verão 2016, que aconteceram nos dias 13 e 17 de abril, que eu também comentei no primeiro vídeo do Fashion Drops. Quem quiser dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, é só se inscrever no meu canal, olhar aí os vídeos que eu já postei, tem bastante coisa legal e interessante. Se tu gostou, curte pra mim aqui embaixo, compartilha, nunca se esqueçam de ser essência e não aparência. Um beijão bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!